Música Bem vindos aos momentos doces e salgados Hoje trago-vos uma sobremesa de gelatina de ananás com quesco arco Eu hoje vou fazer uma sobremesa super fácil, rápida e pouco calórica Esta sobremesa vai apenas levar um pacote de 85 gramas de gelatina de ananás Podem usar gelatina light, vou usar gelatina normal E um pacote de queijo quark de 250 gramas Para fazer a minha gelatina eu vou usar um copo misturador Então vou começar por fazer a gelatina Já coloquei a água a ferver, então vou colocar aqui a saqueta da gelatina Vamos fazer a gelatina conforme as instruções Então vai levar, o pacote da gelatina vai levar 250 ml de água a ferver Agora vamos dissolver a gelatina na água com uma vara de arames Vamos bater bem até dissolver todo o açúcar Como eu disse anteriormente, se quiserem que esta sobremesa fique ainda menos calórica Usam gelatina light E agora vamos adicionar mais 250 ml de água fria Agora com a água fria, a gelatina já ficou mais morna Já podemos adicionar o queijo Este queijo é ótimo para nós usarmos nas nossas sobremesas Porque torna-se menos calórico do que as natas E se fizerem, vão ver que fica uma sobremesa ótima Com sabor maravilhoso Eu agora vou usar a minha varinha mágica para bater Se tiverem no liquidificador podem usar Obtenham o mesmo resultado Então, eu vou usar tacinhas individuais Mas podem usar uma simples taça grande Porque esta sobremesa fica muito boa em qualquer uma Esta quantidade vai dar para 4 taças Agora vamos colocar então na taça Podem colocar em tacinhas ou taparués prontos, assim bons para levarem para vossos lanchinhos ou almoços Porque esta sobremesa é ótima para nós comermos no fim de uma refeição E como podem ver fica assim Agora vai ao figurífico Eu faço sempre esta sobremesa de véspera Que é para poder ficar bem solidificada E depois eu então vou-vos mostrar qual é o resultado final Aqui está a minha sobremesa de gelatina de ananás Já está consistente Deixei de ontem à noite para hoje de manhã Agora vou então decorá-la Eu costumo decorar esta sobremesa Como ela é de ananás Vou decorar com alguns pedacinhos de ananás Podem fazer de outros sabores Então colocam a fruta Consoante o sabor que fazem Podem até fazer com a fruta da época Neste caso Eu estou a usar ananás em latado Podem usar abacaxi Se preferir Eu costumo decorar Assim com uma folhinha de hortelã Esta sobremesa Como podem ver é ótima Para nós levarmos para um final de almoço Até para o trabalho Para quem leva almoço todos os dias Esta sobremesa Podem levar nos taparózinhos pequeninos Esta sobremesa como puderam ver É super fácil, rápida É económica E então é pouco calórica Vamos agora colocar aqui uma folhinha em cada Espero que tenham gostado então desta minha nova receita Subscrevam o canal Visitem-nos na nossa página do Facebook Beijinhos Até a próxima Tchau 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 E assim ficou pronto.